A partir de agora, você vai ficar com o programa Contagiante da TV Online. Trazendo o melhor da música brasileira para você. O coração, que a felicidade morta e a saudade conforta, trazida de uma paixão. Saudade eu tenho de alguém, uma saudade que vem, Deu a distância sem fim, será que é ela também? Gente, é nós aqui de novo com o programa Viola Sertaneja. Sabadão, hoje está gostoso aqui em São Paulo. Uma boa tarde para você que está aí em casa, ligadinho no programa Viola Sertaneja. Gente, hoje nós estamos recebendo um caboclo aqui que passou aqui pelo programa. Já teve aqui, já umas duas, três vezes, já é da casa aqui. Caboclo, bom demais a conta do gaúcho. Está só me devendo o chimarrão que faltei de trazer. Ele vai trazer no próximo programa. E nós, hoje, estou recebendo o Rennes, que está aqui de novo no Viola Sertaneja. Seja bem-vindo, Rennes. Fala, meu garoto. Tudo bem? Beleza, maravilha. Rapaz, deve ter um quase sócio do programa já, né? Melhor ainda recebendo você aqui. O pessoal, você deu uma repercussão tão grande que eu fiquei abismado. Falei, vamos chamar de novo. Verdade, rapaz. Merecem. O negócio do trem lá está chique, hein? Bão demais na conta. Então, no Viola Sertaneja, quem vem igual sábado, passado, nós esteve com o Bruno aqui, que ele é fã da dupla Bruno e Marrone. Inclusive, Marrone, está me devendo, tá? Depois, vou conversar com você. Rennes. Fala. Bom, você é gaúcho. É debaixo d'água. Eu sou mineiro. Eu trouxe um queijo para você. Você trouxe o que para mim? Rapaz. Um abraço para o pessoal do Sul. Eu estava até ouvindo, tem a festa no Sul, né? Agora, esses dias. Isso, isso. Tem a gineteada. Eu fiquei até com vontade de ir, que eu vi umas costelas assadas lá, que eu vou te falar uma coisa. Pelo amor de Deus. Manda um abraço para o pessoal que você divulgou o programa lá. Que tem muita gente vendo o programa agora. Isso. Manda um abraço para o Itaposirinho da Serra também, né? Amanhã a gente vai estar batendo colocado, firme e forte. Também a galera lá do Feijão de Corda. Daí que um pouquinho a gente está batendo lá também. Temos juntos misturados sempre. É nóis. Um pouco eu vou passar por lá também, viu? Ô, Rennes. Você é um cara fanzasse também de Minionais Zé Rick. Inclusive, o Zé Rick Rickasso. Aquele abraço. Cleitinho e Tiago também. Que até me mandou uma mensagem também. Logo, logo vai estar aqui no programa. E tem uma menina que eu até esqueci agora, que estava no papel. Esqueci lá em cima. Depois eu pego e falo o nome dela. Estava no Clube Oliveira da TV Aparecida. Meu amigo também, grande apresentador. Aquele abraço. A Jacques Oliveira, Valparaíso Goiás. Está lá ligadinho no programa. Aquele abraço, garoto. O Jimenez também, da Bahia, da Raid. O lá, que eu não me lembro. Raid, o Neto, divulgação também. Que mandou também um abração para a gente. Aquele abraço. O Clube dos Raid de Alícia também. Que faz parte também. Aquele abraço para vocês, gente. Rennes, manda um modão para nós aí. Vamos tentar fazer uma música. Inclusive, tem uma que você vai deixar para cantar por último. Que é inédita e é sua. Essa música é minha. Não vamos soltar agora. Deixa o pessoal na curiosidade em casa. Rapaz, a música, se eu sair do estúdio, precisamos fazer uma música nova, bicho. Chega em casa em 20 minutos, a música está pronta. Vamos lançar aqui no Viola Sertaneja. Vai ser lançamento aqui. Verdade. Esse lançamento vai ser aqui já. Vai ser inédito. É inédita. É inédita. Lançamento aqui, primeira mão, no teu programa. Privilégio para mim. Obrigado, Rennes. É com você, Caboço. Bora. A música do saudoso Henrico. Você tem meu endereço, você tem meu telefone, Quase nem me procura. Simplesmente me deixa, me funde a cabeça, me leva a loucura. Você gosta de brincar, de esconder, de procurar, mas eu nunca te aço. Estou cansado desse João do céu. Quem não quer mais te encontrar sou eu. Estou cruzando os meus braços. Pode me esquecer, quero te perder, desta vez, pra nunca mais. Rasga o telefone, rápido que meu nome, é assim que a gente faz. Quando a gente esquece, a gente não guarda nenhuma lembrança. Se não quer mais me ver, então não me dê, nenhuma esperança. Você gosta de brincar, de esconder, de procurar, mas eu nunca te aço. Estou cansado deste João do céu. Estou cansado deste João do céu. Quem não quer mais te encontrar sou eu. Estou cruzando os meus braços. Pode me esquecer, quero te perder, esta vez, pra nunca mais. Mas rasga o telefone, avisar o telefone. Tu dias que meu nome, é assim que a gente faz. Quanto a gente esquece, a gente não guarda nenhuma lembrança. Se não quer mais me ver Então não me dê Nenhuma esperança Acabou, ok? Ô Ren, lá no sul, inclusive Ai rapaz, até esqueci, tá no celular ali Depois eu vou pegar O dia 4 de dezembro tem a 4ª edição do Ponteio 10 Você sabe o que é o tributo, a Pardim Primeira voz do Brasil Inclusive, obrigado o pessoal lá de Santana e de Parnaíba Pelo convite, obrigado, Hebet Lá do Ponteio 10 Hebet, se Deus quiser a gente estarei junto aí Eu tô ali, daqui a pouco eu falo o nome de todo mundo Que vai estar no 4ª edição do Ponteio 10 Santana e de Parnaíba Dia 4 de dezembro É, o 1ª voz do Brasil foi o Pardim Então foi um tributo feito em homenagem ao Pardim Pra aquele estilo de música ali, tinha um carreira É, inclusive o filho dele também Vai estar aqui daqui a uns dias Que é Pardim, o filho é carreira e Pardim, o filho hoje Vai estar aqui mais uns dias presente aqui no programa Ele não veio, sabe por quê? Porque ele deu um ano de mergulhador agora Quer ficar só no fundo do mar Mas não consegue, só pega areia Que peixe mesmo não pega nada Tá certo Ô, Renes Manda mais um modão aí Seguir mais uma modão Fazer mais uma modão aqui então Vamos Oferece pra Gaiu A Gaiuxa Você sabe que o mineiro não fala gaúcho Mineiro fala Gaiuxada Gaiuxada Com a flor da noite em uma boate Aqui na zona azul A dor do amor é com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor nesse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai-se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir A dama da noite Que estava comigo Também foi embora Deixaram-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona azul Eu bebo demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul E quando a noite vai-se agonizando No clarão da noite No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir Se foram dormir Se foram dormir Em uma boate aqui na zona azul Em uma boate aqui na zona azul E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher Qual era o nome daquela mulher Você sabe do que? De chimarão Com certeza Porco também Que lá o pessoal tem muitas fazendas Muito criatório E soja Inclusive tem um amigo meu Que veio de lá Com caminhão Você está conhecendo mais o sul do que eu Adivinha A carreta tinha um furo embaixo Quando ele chegou aqui em Sofó Tinha um grão em cima No porto de Santos O resto tinha derramado tudo Eu encho as paciências dele Quando ele vem de lá Um abração ao pessoal do sul Pessoal amado Considerado Também adoro Boas festas para vocês aí esses dias Ô Renzo Eu vou chamar uma menina Que está sentada ali Você sabe Rosanja Vem para cá minha filha Você jamais imagina De quem essa menina é prima Não vou falar agora Vou deixar você na dúvida Obrigado pela presença aqui no programa Rosanja Seja bem vinda Você Essa menina é prima de um cara Que você não faz nem ideia De quem que ela é prima Quando ela me encontrou Eu fiquei assustado E amanhã eu vou estar com ele Amanhã E vou cobrar deles Ô Rosanja Nós não vamos falar agora Nós vamos deixar eles na surpresa Por enquanto Certo Depois a gente vai contar De quem que você é prima Que amanhã eu vou almoçar junto com eles Eu não vou falar agora Eles já estiveram aqui no programa um dia São dois Caboclo importantíssimos Eu tenho uma consideração Uma dupla excelente Inclusive vai estar também Na quarta edição do Ponteio 10 São bons demais E eu nem imaginava que você conhecia eles Bão demais a conta Inclusive amanhã eu vou Amanhã eu vou pegar no pé deles Amanhã Seja bem vindo Viola Sertaneja Obrigada Eu que agradeço o convite Cheguei um pouquinho atrasada Mas Não chegou em horário Bom Chegou em cima do horário A gente que depende do ônibus É que para vir de carro é muito longe Mas São Paulo a gente não consegue andar de carro Não Eu prefiro não Ainda mais Rico nós não somos Porque para andar Ou tem que ser de helicóptero Tem tanto helicóptero Está todo dia um trombando no outro Ainda mais a minha profissão Que já sou motorista Anda de ônibus e metrô Que você está mais segura Verdade Ah não Mas eu confio em mim Eu sou motorista Eu sou motorista Na prefeitura De Santo Isabel Ah você é motorista Da prefeitura De Santo Isabel Santo Isabel Você mora em Santo Isabel Eu moro em Santo Isabel Adoro a minha cidade Sempre eu passo por ali Ah é gostoso Rosanja Oi Você vai cantar umas modas Agora vai Bom Chega o rei Está no meu segundo É com você Nós vamos deixar Nós que você cantar Três músicas Nós falamos de quem você é prima Vamos deixar o pessoal Em casa na curiosidade Porque eles estão tudo Querendo saber De quem ela é prima Amanhã eu vou almoçar Junto com eles Tá bom então É com você Rosângela Vamos lá Pra quem não me conhece Eu vou me apresentar Meu nome é Rosângela de Lima Eu venho de Maringá Nasci nesse mundo Onde nada tem limite Eu tô chegando pra ficar Tô chegando no pedaço Conquistando meu espaço Pode me chamar Pode me chamar Que eu vou Quando eu subo num palco A emoção fala mais alta Eu revelo quem eu sou Sou morena decidida Cantando sou aplaudida Eu envolvo a multidão Cantando faço folia E a galera se anima Não segura a emoção Tô chegando Mas é pra ficar Ninguém segura Minha emoção Eu canto verso Eu canto prosa Com sanfona Com viola Conquistando a multidão Sou modesta Mas tenho um lugar Toda estrela Nasceu pra brilhar Por isso eu canto Com alegria Transmitindo essa energia Tô chegando pra ficar Tô chegando no pedaço Conquistando meu espaço Pode me chamar Que eu vou Quando eu subo num palco Com emoção fala mais alta Eu revelo quem eu sou Sou morena decidida Cantando sou aplaudida Eu envolvo a multidão Cantando faço folia E a galera se anima Não segura a emoção Tô chegando Mas é pra ficar Ninguém segura Minha emoção Eu canto verso Eu canto prosa Com sanfona Com viola Conquistando a multidão Sou modesta Mas tenho um lugar Toda estrela Nasceu pra brilhar Por isso eu canto Com alegria Transmitindo essa energia Tô chegando pra ficar Por isso eu canto Com alegria Transmitindo essa energia Tô chegando pra ficar Obrigada Até menina Olha O pessoal tá tudo curioso Em casa querendo saber De quem que você é Mas não vou falar agora não Depois de você cantar Mais uma música Você sabe que essa música Eu ganhei de presente De um amigo meu De Santa Isabel De Santa Isabel Ou falar nisso Um abração Pessoal de Santa Isabel Pessoal da Prefeitura Você gosta da minha cidade Adoro ali A cidade boa Maravilhosa Mas eu sou pé vermelho Inclusive Tem um amigo meu Que tem um sítio lá Quando ele fala pra me Eu tô indo pro sítio Eu falo Que dia que você vai voltar Ele fala assim Eu volto segunda-feira De manhã Eu falo Não vou trabalhar não Vou buscar a verdura aí Quem que é Ele sempre traz pra mim Mora no Ibu Joaquim Chama Joaquim Joaquim De repente você até conhece Eu não sei não Tem uns cabra lá Que esconde Eu não sei se ele deve estar assistindo Lá na casa dele Segunda-feira Ele prometeu trazer umas couve Pra mim verdinha Porque eu adoro A hora que ele chegar com o carro Antes dele descarregar E eu já descarreguei primeiro Rosângela Vocês é bem-vindo Viola sertaneja Obrigada Eu agradeço Nossa Obrigado Que modão Muita felicidade Nessas oportunidades Que nós Artistas como eu Tô começando Tô começando Tem 15 anos Esse é meu segundo Já tem 15 de carreira Já Parabéns Você manda bem-vindo Modão Assim Profissionalmente mesmo Meu primeiro trabalho Eu gravei em 2005 E agora Esse ano Que eu concretizei O segundo trabalho O segundo CD É E tem mais só hino, né? É, olha Não pode contar agora não Não, não posso contar não E não vamos contar também De quem que era prima Essa Não, só depois Só depois Essa música Eu quero oferecer pra Argentina Argentina Eu conheci ela agora E pro Rennes É Rennes, né? Rennes Pra vocês É uma música Que eu amo de paixão E pra minha felicidade Todo lugar que ela está Sendo executada Ela está em primeiro lugar E tocada E também tá aqui Agora no violação E agora também aqui Rosanja Cheio do chicote É com você Não posso esquecer aquele amor Foi lindo aquele sonho que vivi Foi mais que um simples caso Foi paixão Deixei meu coração Deixei meu coração Tão distante daqui O amor não escolhe a hora e nem lugar Pode ser aqui ou em outro país Eu sei que era ilusão Mas me enganei Eu me apaixonei Lá eu fui feliz Mississipia Mississipia Sempre vou lembrar E eu não paro de sonhar Mississipia Mississipia Sei que vou voltar Pra rever o meu amor Mississipia Mississipia Eu logo vou O amor vai me levar Me lembra aquela trança que rolou Ao som de um lindo caos de rock and roll E nas viagens do meu pensamento Vivimos bons momentos, loucuras de amor Mississipi, sempre vou lembrar Momentos que não morrem mais Um romance bom demais E eu não paro de sonhar Mississipi Sei que vou voltar Pra rever o meu amor Mississipi, eu logo vou O amor vai me levar Pra rever o meu amor Mississipi, eu logo vou O amor vai me levar Oh, obrigada Menina do céu Olha, não tem o que falar, sabe por quê? De quem ela é prima também, mas não tem nem o que falar Não tem o que falar, mas nós não podemos falar de quem ela é prima agora não Ainda não Nós não podemos falar, vamos deixar tudo curioso Tem um monte de curioso, daqui a pouco começa a chegar com umas 500 mensagens no meu celular Não tem curiosidade, mas o Ibope sobe É porque aqui embaixo Aqui embaixo o celular não pega o WhatsApp por causa do estúdio Na hora que eu chegar lá em cima vai ter umas 70, 80 perguntando De quem ela é prima Mas nós não vamos falar agora Não Você é mamãe Eu sou mãe Você é mamãe Sou Então nós vamos Ô Renes Vai se preparando o seu violão ali Que nós vamos chamar uma campanha Que a gente está fazendo Pode vir pra cá, Renes Depois nós Enquanto estiver passando a mensagem ali Que é uma campanha que a gente está fazendo de câncer de mama Que inclusive eu tive na minha família com a minha irmã Mas ela está bem recuperada já, graças a Deus Então pra mamãe saber Pra todas as mulheres, não só mamãe, né? E exatamente Também Que existe a cura Que existe a cura Então Por isso que é bom você É outubro rosa Pode soltar a vinhetinha, minha filha, por favor Outubro rosa Mês de conscientização e prevenção do câncer de mama Deixe essa ideia bater mais forte no seu peito E faça o autoexame Declare o seu amor por você mesma Participe dessa luta O câncer de mama tem cura Se descoberto no início A prevenção está em suas mãos Outubro rosa A Rádio Lisboa FM E Estúdio ADL Produções Apoio essa causa É, você viu Essa mensagem é tão linda Que eu falei Não faço questão de colocar Porque minha irmã também teve câncer de mama Tá se curando Tá bem E o problema De muitas mulheres É que elas colocam Colocam na cabeça delas Que é um exame horrível Que é um exame dolorido Que é um exame que vai apertar tudo Você vai ficar Nossa Cria uns monstros Aí elas acabam não indo fazer Com medo Com receio E não é É muito simples Olha Pela idade que eu tenho Eu já fiz muitos exames Muitos E mesmo aquela que não é mãe Você tem que fazer o exame Porque ele não dá só em pessoas que Tem Tem que se prevenir É o Papa Nicolau também Muito importante Não tem que ter medo de exame Não Solta essa vinheta mais uma vez Para nós, por favor Solta essa vinheta mais uma vez Tem muita gente vendo o programa Para as mamães Saber Outubro Rosa Mês de conscientização e prevenção do câncer de mama Deixe essa ideia bater mais forte no seu peito E faça o autoexame Declare o seu amor por você mesma Participe dessa luta O câncer de mama tem cura Se descoberto no início A prevenção está em suas mãos Outubro Rosa A Rádio Lisboa FM E Estúdio ADL Produções Apoiam essa causa Mensagem linda Muito linda Agora você vai tomar uma água E daqui a pouco você vai voltar de novo Tá bom Agora eu vou bater mais um papinho com esse caboclo aqui Eu vou bater mais um papinho com esse caboclo Agora eu vou ficar com dois agora Pode levar um Um só tá bom né Eu já falo pra caramba Imagina com dois então Eu vou tomar todos os espaços dos internautas Obrigado os internautas que estão nos assistindo em casa Obrigado pessoal pela audiência Obrigado Renos aqui no programa Viola Sertaneda Eu tenho que agradeço sempre Sempre Fala nisso rapaz Eu tenho que mandar um abraço pessoal divinó Para os minas gerais que estão assistindo o programa Mandar um abraço Queria abraço minerada Pão de queijo Olha aí que o ano que vem nós comemos Nesse ano não Vai na geladeira Vai estocando aí Mas tem que ser pro ano que vem Porque esse ano eu não vou lá Esse ano já Você já tá dando Esse ano Esse ano eu não vou não É que essa crise que tá aí o Brasil agora Não tá dando pra viajar não Mas vai estocando aí Se eu for vou ter que ir a pé Bicicleta não tem dinheiro pra arrumar o pneu né Ô Renan Fala meu bom Tá ligado esse violão hein Tá Eu tô tudo certinho Nós não podemos falar ainda de quem que ela é prima tá Na hora que ela voltar aqui Ela já tá voltando aqui Já já ela tá voltando aqui Aí eu vou falar pra você de quem que ela é prima Falar nisso amanhã Você fica sabendo tá Prima de homem, mulher Dá uma dica hein É homem É homem É homem Você é da onde mesmo? Natural de? Maringá Ela é do Maringá Não é parente dela Chico Rei Paraná Amanhã é o homem Manhã de Paranaense É Passou perto Passou perto Passou perto Mas deixa Não fala agora não Se você adivinhar Você não fala agora não Deixa o pessoal curioso Tem muita gente curiosa Não vou chegar lá em cima Vocês que estão aí Podem mandar as mensagens aqui pra mim Perguntando Muita gente tem meu celular Deve ter umas 500 Podem mandar as mensagens aqui E o bolo vai subir Por causa dos trens É Eu vou segurar um pouquinho E o bolo tá subindo Hã? Qual tá aquela inédita agora? Não é inédita? Opa Lançamento aqui no Viola Sertaneja hoje Modão bom Que é você mesmo que fez Rapaz Essa música eu saí do estúdio Cheguei em casa Fiz a música Restante de 20 minutos Você falou assim Eu vou lá no Viola Sertaneja Lançar com o Nunes Na TV Sinec Com isso hoje você vai dar o diploma nosso aqui Primeira vez que eu tô cantando essa música Ao vivo assim É com você Rennes Aqui no Viola Sertaneja Inédita Lançamento hein Cliente de Bar Estou aqui Mais uma vez Mais uma vez Pensando nela E nos planos que a gente fez Aqui nesse bar Já virei freguês Mais uma dose Eu nem sei Quanta já tomei A madrugada chega E eu não sei pra onde vou Estou embriagado E o garçom já me avisou Que o bar vai fechar E eu preciso me retirar Eu te rindo na noite E eu começo a rodar Só enchendo a cara Pulando de embar em bar Já amanheceu E eu não paro de rodar Já não sei pra onde vou Pra casar não vou voltar Já nem sei o que fazer Eu preciso te encontrar Eu te rindo na noite E eu começo a rodar Só enchendo a cara Pulando de embar em bar Já amanheceu E eu não paro de rodar Já não sei pra onde vou Pra casar não vou voltar Já nem sei o que fazer Eu preciso te encontrar Estou aqui Mais uma vez Pensando nela E nos planos Que a gente fez Aqui nesse vai Eu já virei freguês Mais uma dose E eu nem sei Quanta já tomei A madrugada chega E eu não sei Pra onde vou Estou embriagado E o garçom já me avisou Porque o bar vai fechar E eu preciso me retirar Desde o fim da noite Eu começo a rodar Só enchendo a cara Pulando de embar em bar Já amanheceu E eu não paro de rodar Já não sei pra onde vou Pra casar não vou voltar Já nem sei o que fazer Eu preciso te encontrar Eu preciso te encontrar Desde o fim da noite Eu começo a rodar Só enchendo a cara Pulando de embar em bar Já amanheceu E eu não paro de rodar Já não sei pra onde vou Pra casar não vou voltar Já nem sei o que fazer Eu preciso te encontrar Olha É pra secar os uísques Que eu tenho lá em casa Hã? Dá pra secar os uísques Que eu tenho lá em casa Até uma hora Você Já seja no pião Essas músicas Eu fiquei sabendo Que você sabe Mais de duas mil Músicas de cor Mas eu acho que agora É um pouquinho mais Quando eu fiz essa conta Faz uns cinco anos atrás Uns cinco? Então deve saber Mais de cinco mil agora Se ele fez as cinco Essa conta não está atualizada não Fala nisso O Mário Eu sei que talvez Ele não esteja assistindo Manda um abraço O Mário Viola Lá de Marmota Inclusive Ele fala assim Ele não gosta Chama de Marmota É Mário dá um ponto Mota Ele gosta que eu chame ele de Mário Ele é que tem a mãe dele Perdeu a tempo E ele também está com problema de visão Vem para cá Rosanja Agora Você vai cantar uma música O Renos vai ficar na curiosidade aqui Para saber ainda no final do programa Posso trocar Né? Ah tá Pode ficar aqui do ladinho aqui Renos Pode ficar aqui do ladinho Ele vai ficar na curiosidade ainda Que ele não sabe ainda Ele não sabe ainda E ele não vai saber agora não Aproveitando Quero passar Obrigado Olha Que maravilha Bonita CDzão dela aqui Que ela trouxe para mim de presente Isso aqui eu vou levar para me ouvir no carro Aproveitando que o seu programa é Viola sertaneja Viola sertaneja Viola sertaneja Então essa música que eu vou apresentar agora Ela fala da viola Fala da viola? Fala Fala nisso Fala o seu telefone para a show É São Paulo 11 966 9 9665 9651 9651 9651 Isso Boa ideia Final Ainda bem que eu não estou tomando ela Ô Renos Você está curioso ainda para saber Tenho certeza que você está curioso Todo mundo está curioso Tem muita gente curiosa para saber Rapaz esse negócio está um mistério Está um mistério Rapaz Mas eu gosto das coisas misteriosas Rapaz se eu não desculpe Eu não vou conseguir dormir hoje a noite Pensa num cara curioso Curioso sou eu hoje Eu não vou deixar você ir embora Sem saber quem você é não Eu só não sou fofoqueiro Agora curioso rapaz Sou pior que coruja Vamos ver Então você canta essa música Depois você canta essa música Nós vamos Ô Fala nisso Fala seu telefone antes dela entrar para cantar Que nós esquecemos né Aqui em São Paulo DDD 11 985254505 Se não pode entrar em contato também com o pessoal Nossa produção O pessoal que está assistindo o programa E tem o outro também né 11 981444 É isso 765 7658 Está falhando o negócio É Sanja Oi Canta mais uma música Que depois nós vamos revelar Quem de quem você é prima Beleza Ele vai ficar na curiosidade ainda Pode ficar aqui junto com ela Rapaz Vamos Eu sou pior que mulher grávida rapaz Quando a gente descobre as coisas Eu fico nervoso demais na conta Você fica Me coçando tudo Tiririca para saber né Mas tá Por isso que já falaram Que os homens São mais curiosos Do que as mulheres É verdade Que a gente consegue guardar as coisas Eles não conseguem Sou pior que gato Mas é verdade Homem é o verdadeiro Bicho mais curioso Do mundo que existe Porque antes da mulher O cara já fala assim Ah Depois fala que as mulheres Que são fofoteiras É a mesma coisa Hoje não Que eu não faço isso Mas não Mas quando eu tava solteiro Que eu marcava com um ano no lugar E marcava com a outra No outro Que eu marcava com uma na outra Quando um atrasava Dez minutos que já chegava Eu falava Pode ir embora Eu não quero mais não Eu tô indo pra outro lugar É com você Rosângela Vamos lá Dê o amor e paixão É o que vai dentro do meu coração Não deixa a viola morrer Por Deus ela é abençoada Cuide bem dessa bandeira Vamos mantê-la astriada Seu ponteado quando ecoa Dá mais vida à natureza Alegrando o sertanejo Expulsando a tristeza Viola tem toque divino E toca fundo o coração Faz o velho virar menino Dá mais magia e inspiração Os tocas dores lá no céu Que um dia fizeram histórias Deixaram aqui seu sucesso Nos braços de uma viola Viola de pinho De jacarandá Viola sublime Não pode parar No seu ponteado Saem melodias É uma maravilha Poder te escutar Viola de pinho De jacarandá Viola cabocla Todo meu sertão Enquanto existirem As águas do mar Viola será amor e paixão Enquanto existirem a noite e o luar Viola será amor e paixão Viola tem toque divino E toca fundo o coração E toca fundo o coração Faz o velho virar menino Dá mais magia e inspiração Os tocadores lá no céu Os tocadores lá no céu Que um dia fizeram histórias Deixaram aqui seu sucesso Deixaram aqui seus sucessos Nos braços de uma viola Viola de pinho De jacarandá Viola sublime Não pode parar No seu ponteado Saem melodias É uma maravilha Poder te escutar Viola de pinho De jacarandá Viola cabocla Flor do meu sertão Enquanto existirem as águas do mar Viola será amor e paixão Enquanto existirem a noite e o luar Viola será amor e paixão A música falou de viola e paixão Até que é o nome da música que tá aqui Que é dela que eu não tô conseguindo ouvir O compositor é Elias, é isso? Essa música é do Elias Muniz Elias Muniz Com Menino Celes É, ó, pra você que tá em casa Falou de viola Inclusive um toca viola Não posso falar os dois Ô Renes, vem pra cá Vamos matar a curiosidade dele Eu sei que, ó Eu sei que você tá muito curioso Pra saber Rosanja Oi Ele tá curiosíssimo pra saber de quem que é Eu sei Rapaz Pior que eu não tô semelhando A afeição dela com ninguém É Eu podia dar uma dica Mas ela já deu a dica que ela tocou a música A faixão Quando eu vi ela assim, chapéu, eu pensei assim A genigena E pim Só pra você ter uma ideia Que Ele não conseguiu descobrir E eles já passaram aqui no Orgama E amanhã eu vou almoçar junto com eles na casa deles Amanhã Ó, vou dar mais uma dica Eles vão tá Cacique, pajé Cacique, pajé É, mas a gente Eu tava esperando Pra você descobrir Prima Do pajé Do pajé Prima de segundo grau É? É Prima de segundo grau Ô, ô, fala nisso Cacique e pajé Quero abraço pra vocês Ó, aqui que você me aproveiteu amanhã, Tony Eu vou chegar de casa Pode pegar Se eu não pego Eu não conto um segredo dele Amanhã eu vou chegar Nove horas na sua casa Se você tiver mancando Uma perna Eu vou quebrar a outra Pra você ficar esperto Que eu zoguei ele pra caramba No dia que ele veio aqui Você tava aqui, né? Vem, pô Ah, é, você tava aqui O dia que Cacique e pajé Eu tava aqui Isso é um patrimônio Da nossa música brasileira Ah, fala nisso Só um minutinho Deixa eu pegar um negócio aqui Tá no meu celular Até esqueci Nossa, rapaz O R.V. vai me bater Deixa eu ver se eu consigo Achar aqui É porque eu deixei aqui Um outro negócio aqui Deixa eu encontrar aqui Aqui, aqui Ô, Rosângela Eu queria que você pegue Aqui pra mim, por favor Ô, Andréia Eu até esqueci E eu tava esquecendo já Eita, peraí, ó Aqui, vou segurar o microfone Pra você Aqui, ó A quarta edição Do Ponteu 10 Foi o que eu falei pra vocês, tá? Então vai tá todo mundo Cacique e pajé Deixa eu ver mais quem aqui Juliana Andrade Jussimara Ah, Jussimara vai tá aqui também No próximo final de semana É Léo da Lupa ali O Léo Ih, tem tanta gente aqui Cacique e pajé Que eu falei pra vocês Que eu tava dando a dica Cacique e pajé Ó, esse aqui é o pessoal Que vai tá na quarta edição Do Ponteu 10 Lá em Santana de Parnaíba Ô, Heber Eu te falei nisso Tô aguardando a bota Ô É, então A Argentina conseguiu descobrir Eu vou te dar um CD Ah, você já deu um CD Do Cacique e pajé? Que nós deu? Vem? Então vou te dar outro CD depois Ô, Renes E também Quem tá em casa também Se tiver mandado a resposta Eu tava pensando Que o celular tá aí Quem tiver em casa Tiver mandado a resposta certa No meu WhatsApp Que deve ter umas 500 pessoas No WhatsApp Se mandou antes De deixar as mensagens Chegou respondendo Vai ganhar o CD também Eu vou deixar Eu vou deixar dois CDs Pra você sortear Eu vou Ah, é Deixa aqui pra nós sortear Vou deixar Dois CDs Inclusive o pessoal Que tá em casa Que tá assistindo Que respondeu Vai ganhar um CD dela também Vai O Renes não tá com o CD dele Tá na forma Tá ficando pronto Acho que deu problema Na bateria Ela podia ter vindo De diazinha, né? É Se ela vem de índiazinha Aí ela Aí ia declarar Aí eu já declarava Você sabe que ela cantou Inclusive o Goiânia e o Paranaense Também vai tá lá amanhã Ela cantou com o Goiânia e o Paranaense Lá no Pesqueiro Tambaqui Tambaqui Tive um Cantei com eles Eu fazia assim Ela ia vir de índiazinha Você adivinha de quem eu sou prima? Aí já é demais, né? Já é Mas aí eu falava que eu era prima de outro É porque nós não podíamos revelar antes Se nós revelassem antes Tirava a graça Ou Solta mais um pouquinho Do Outubro Rosa Tem como nós fazer isso? Tem Outubro Rosa Mês de conscientização e prevenção do câncer de mama Deixe essa ideia bater mais forte no seu peito E faça o autoexame Declare o seu amor por você mesma Participe dessa luta O câncer de mama tem cura se descoberto no início A prevenção está em suas mãos Outubro Rosa A Rádio Lisboa FM Estúdio ADL Produções Apoiam essa causa Ô Jackson Lisboa Obrigado Valparais Goiás Está lá ligadinho no programa Também Todo mundo que está assistindo nós pela internet Aí na TV Senec Todo sábado nós estamos aqui das 17 às 18 horas Para fazer o melhor para você Levar aquilo que você gosta Então nós fizemos essa Essa mensagem Do Outubro Rosa Que é uma coisa que a gente sabe que precisa Se fosse ruim Nós não íamos colocar aqui no programa Porque eu tive também esse mesmo problema em casa Com a minha irmã Ô Renes Agora você vai cantar Rosane eu vou ficar aqui Mas eu Desse lado Você vai cantar uma música do Saudoso Zé Rico Mais uma Mais uma de Zé Rico Bora lá E eu sou fã deles Pois mas aqui não Zé Rico que é inconfundível Inclusive o Zé Rico e o Ricaço Aquele abraço Vão estar aqui no programa também Cleitinho Eu vou falar uma coisa aqui O que eu gostei nele E eu sou assim O que eu tenho que falar Eu não mando recado não Eu vou lá e falo Ele canta o estilo dele Sem imitar Porque Nós somos inimitáveis Com certeza Então o Zé Rico é Zé Rico Não adianta O cara pode ter a voz parecida Mas não canta igual o cara Não canta Eu já cansei de falar Não tem né Não tem né E outra Ele está cantando aqui assim No estilo dele No jeito dele No jeito dele Com a voz dele E é isso que eu valorizo Porque não adianta nada Você querer fazer bonito Fazer na sombra dos outros Não adianta Não adianta Não tem jeito Nós vamos ficar aqui Nós vamos ficar aqui do ladinho Para escutar você cantar Nós não vamos sair daqui do palco Nós vamos sair daqui do palco E daqui a pouco O Rosário vai cantar mais uma também Porque já descobriu agora Que era a prima do cacique Fajé Então não tem jeito mais A Argentina que descobriu Depois você vai ganhar o CD A loira delícia Ali é complicada Rapaz A loira delícia Ali é Ele tapa com as orelhas Depois fala que as loiras São burras Tá bom Você sabia que ele estava com as orelhas Estava em tempo de pegar fogo Para tentar descobrir Uma mulher que adivinhou Manda uma aí Renos Para nós Vamos ficar aqui do seu lado Nós vamos dar um do Zé Rico aqui Dar um zoom dele assim Por favor Ouça a minha canção Que eu fiz com a alma e o coração Parecendo de todos nós Não façam como eu fiz Sejam como hoje sou Não se entregue de corpo e alma A uma fêmea que não tem amor Não façam como eu fiz Sejam como hoje sou Não se entregue de corpo e alma A uma fêmea que não tem amor Se eu tenho marca no rosto Em minha mente muito mais Amar como eu amei Neste mundo nunca mais Amar como eu amei Neste mundo nunca mais Não façam como eu fiz Sejam como hoje sou Não se entregue de corpo e alma A uma fêmea que não tem amor Não façam como eu fiz Sejam como hoje sou Não se entregue de corpo e alma A uma fêmea que não tem amor Se eu tenho marca no rosto Em minha mente muito mais Amar como eu amei Neste mundo nunca mais Amar como eu amei Neste mundo nunca mais Amar como eu amei Amar como eu amei Amar como eu amei Amar como eu amei Nós estamos chegando no finalzinho Do programa, Rennes Eu vou te entregar Um diploma do Viola Sertanejo De pluma, né? De pluma Mineiro, fala de pluma De pluma Aqui, ó Da TV Sinec pra você Ah, chega demais Pelas suas presenças Que você Já veio aqui no Viola Sertanejo Obrigado Nós vamos encerrando Eu vou deixar a Rosângela Pra encerrar o programa Rosângela, obrigado Obrigado, Rennes Nada, obrigado Você também recebe um Obrigado Também pela presença No Viola Sertanejo aqui Obrigada Seja bem-vindo Vem mais vezes É só me convidar Gente, vocês Fica com Deus Que eu também vou com Deus Vocês vão ficar com ela Aqui fazendo encerramento Do Viola Sertanejo E Fica com Deus Que eu vou com Deus Um bom sabadão Um bom final de tarde Um bom domingo Um bom almoço Com o familiar Cacique Pajé Me espera amanhã Que eu tô lá Vou chegar nove horas da manhã Eu sou a primeira a chegar Obrigado Rosângela com você Obrigado pela presença No Viola Sertanejo Vamos lá Você passou na minha estrada Feito um furacão Acordiu a minha vida Me jogou no chão Agora vem dizendo Que quer voltar Não dá Depois de tudo aquilo Que me fez passar Faz um rio de lágrimas Me fez chorar Agora é tarde Pra dizer que está arrependido Eu já te perdoeio de coração Eu não tenho mágoa não Mas agora eu tenho outra pessoa Não quero mais sofrer de solidão Eu tô caindo fora da ilusão Deixa eu ser feliz na boa A filha anda A filha anda O mundo gira Enquanto você chora Eu tô feliz na vida A filha anda O mundo gira O mundo gira O mundo gira Enquanto você chora Eu tô feliz na vida A filha anda O mundo gira O mundo gira Enquanto você chora Eu tô feliz na vida A filha anda A filha anda O mundo gira A filha anda Foi isso que você me diz um dia A filha anda O mundo gira A filha anda Foi isso que você me diz um dia Foi isso que você me diz um dia Outubro Rosa Mês de conscientização e prevenção do câncer de mama Deixe essa ideia bater mais forte no seu peito E faça o autoexame Declare o seu amor por você mesma Participe dessa luta O câncer de mama tem cura Se descoberto no início A prevenção está em suas mãos Outubro Rosa A Rádio Lisboa FM e Estúdio ADL Produções Apoiam essa